Hoje é o que Zé, hoje é o que? 3x0 nessa desgraça! Passou para o duplo, chutou para o gol, passou para o final do jogo! Sassani, cruzeiro, voltou para a porta, cruzamento é feito, terceiro, pregandeiro, chuta o gol do Cans, vai entrando, atenção, agora passou para o final do jogo! Cruzeiro, ligado, é o terceiro gol, é o campeão! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! O jogo do Cruzeiro pra mim só começa quando... É quando a gente dá o primeiro gole na cerveja, entendeu? Depois do primeiro gole da cerveja, irmão, a gente começa a gravar o vlog, hoje é o dia da glória, dia de soltar foguete pra caralho! Vai, rapaziada, chegando aqui, chega aqui na luz de bobeira, chega aí, chega aí, manda um salve aí! De onde você é, pai? Salve! Ribeiro de Abreu! Ribeiro de Abreu? É nóis! Ó, o parceiro Zói lá do podcast do Zói! É, parceiro, tamo junto, hein, Zói é nóis! Ô, Ronaldo, brigadão, Deus abençoe e tamo junto ano que vem... Traz a Nike e mais patrocínio! Ai, você quer a Nike? Você quer a Nike? É, lógico! É, 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 é! Tô, eu foda com a Nike, mas eu quero que a de 100, né? É, eu tô fodido, né? Chope, salva, mano! Tamo junto aí, valeu, valeu! Ó, eu sou um cara especial! Você é um cara que eu amo muito! Você é um cara sangue e bala! Você sabe que eu com a 200 pra caralho, né? Eu com a 200 pra caralho, né? Eu com a 200 pra caralho, né? Hoje é o dia! Olha, Faron, manda um salve aí no vlog aí! Ó, um salve pra galera do Cruzoeiro! Ó, pode falar pra cá? Vai! 1x0! Achei que você falou um 7x0, você quer que seja 2! É um casinho magro, né? Consciente! Pois é, o que acontece? Hoje é um jogo que não pode ter clima de rouba-roba, aí você faz parte e tal, pés no chão, igual quem jogou o campeonato inteiro! Isso! Então, menos de 5 eu não comemoro! Que isso! Tá igual Faron? Olha, mano! Tamo junto, é nóis! Salve, galera! Tamo junto, valeu! Salve também para a máfia do Barreira, mano! Calma, cadê? Você quer que ir no chão? Vai, vai, vai! Você falou muito rápido, tá emocionado! Eu sei! Eu sei que você tá emocionado, nós estamos voltando! Então, bora, bora! Vai comigo! Um salve pra... Máfia do Barreira! Agora, pois! Tamo junto! Máfia do Barreira! Barreira é o crime, você tá ligado, hein? Claro! Barreira é o primo, tá ligado! É nóis! E eu vou mandar o placar aí, 3x0 pra nós! Hoje tá variado o placar! 3x0! Tamo junto, é nóis! Deus abençoe! Olha aí, molecada! Manda um salve aqui também! Chega aí, manda um salve aí pra nós! Quem assiste o canal no YouTube tem que fazer o quê? É, se inscrever! E dá um like! E dá um like! É isso aí! É nóis, valeu pela moral! Fala Virgones! Você tá sumido aqui, mano! Graças! Você não faz mais live! Graças a Deus por quê? Não, graças a Deus estamos voltando! Ah tá! Achei que você... Graças a Deus você tá sumido, hein? Não, não! Mas é, a fama subiu na cabeça na Alterosa agora falando de Cruzeiro! Não, tô zoando, mano! Estamos aqui felizes comemorando o retorno do Cruzeiro! Quantas vezes, né? Nesses últimos 2, 3 anos, estivemos aqui chateados! Puto da vida! Pagando teste de Covid! Não sei quantos reais! Vindo aqui... É, pra ver João Lucas, Joseph! E hoje... Hoje é dia da glória! Hoje é dia da glória! Então, vamos comemorar! É dia do torcedor comemorar! O Rodrigão falou isso mais cedo hoje! Abraça todo mundo que você vê! Conversa com todo mundo que você quiser! Que você vê também! Porque todo mundo hoje merece esse momento aqui! E a gente tá muito feliz, né? Pela chegada do Ronaldo! Pela SAF! Pelo... Pelo Pesolano! A gente lutou demais! E hoje essa vitória é nossa! É nóis, mano! Tamo junto, Zé! Chega aí, Daniel! Chega aí, Daniel! É 2x0! Tchau! 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 Cabou, subiu hoje! Campeão, semana que vem! Bora, subiu! Viu! 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 O cara tá botando a arma lá não, tá botando a barra aí não Bem tranquila a entrada aí Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Esse negócio de ferro de coach, gente Isso é muito ruim, isso aí, ó Bom, Luiz, passa rápido Isso aqui é... Aí, ó, valeu, valeu Valeu, qual é você? Manda um salve, Ragnar Lothrock Ó, tamo aí, com o Cruzeirão, do CNA, com o Pão Brasileiro, nós ajudando aqui na segurança Você tá segurando assim? Ah, não, vocês tão representando antes que os caras metem um tumulto aí É nóis Ó, rapaziada, olha ó Olha a confusão que fica na entrada aqui, ó Porque o pessoal fica com o QR Code E trava as catracas, tudo Olha lá, vai dar confusão lá Olha lá, olha Olha lá O pessoal passa o celular, essas catracas aí, ó Aí tem celular que não passa, dá problema no QR Code, tá vendo? Aí fica meia hora essa porra, ó E aí começa a travar mais atrás Aí o pessoal arruma um tumulto Faz que as catracas não conseguem ler lá Olha aí O cara tá com o QR Code, veio lá de baixo Passou o ingresso lá de baixo, de boa E aqui em cima tá dando erro, logo É porque o QR Code é uma questão Aí o cara vai andar aqui, ó Quase seis, sete horas de viagem E a rodada com o dinheiro desse jeito E o ingresso vem comprado, entendeu? Aí ó, trava toda hora, tá vendo? Aí a filha fica agarrada, enquanto não lidera um, trava todo mundo E aí arruma essa confusão em todo Aí o pessoal da MAPA aí, ó Representando, que o pessoal tá tentando segurar a galera pra não dar confusão Se alguém pula aqui, arruma os caras pra ir atrás e tá pegando Então, um salve aí pra MAPA Azul Pelo menos tá tentando organizar algo que era a polícia Ou o pessoal fazer aí, parabéns pra MAPA aí Olha, meu jogador, tamo junto Você fica gritando palavrão no vlog lá Eu tomei uma punição lá pra culpa sua Vai lendo sua mão Hoje é o quê? 3x0 nessa desgraça Olha a fila da cerveja pra entrar aí Pra pegar a cerveja Aí a rapaziada não consegue nem tomar a cerveja Ou você pega a cerveja ou você assiste o jogo Aí nós temos que assistir o jogo É foda, rapaziada O treino é fácil não, mano Torcedor sofre Isso aqui ó, é o setor amarelo, laranja Porque é o povo, mano O povo sofre mesmo Faltando 20 minutos pra começar o jogo E aí foi organizado hoje uma... Um mosaico, né, da torcida Vai ficar no setor vermelho Então acho que vai dar pra gente filmar lá Vai ficar bem legal, né E aí, mano, é isso Agora eu filmo aqui na arquibancada, vou mostrar a vez Que eu acho que é o que vocês querem ver mesmo A torcida chorando, feliz, empolgada Com esse jogo do Cruzeiro Tomara que venha a vitória, mano Vocês tão assistindo aí Vocês já sabem o placar do jogo, velho Escutativo aqui, mano Poder superar tudo isso Nós sofremos esses três anos aí Não é pra qualquer um não, mas vamos ter fé Vamos juntos 0-5 Nós temos um pouco de almas Mas hoje hoje é nóis, irmão Vamos que vamos nessa porra Vai lá Pega essa festa, hein, Sô, que loucura Pega essa festa aí, Sô, que loucura Pega essa festa aí, Sô, que loucura Vamos! É um bom chique! Vamos, Cruzeiro! Vamos, Cruzeiro! Vamos, Lula! Vamos até a corraça! Se sair dessa desgraça! E voltando a chegar! Vamos! Vamos, Cruzeiro! Vamos, Lula! Vamos, Lula! Vamos, Lula! Vamos jogar com raça e voltar para a Série A, vamos jogar com raça Se você entrar ali e não arrepiar, você vai jogar bola, você não é jogador não, senhor Olha lá o Ronaldo no mosaico lá, senhor Olha lá o Ronaldo no mosaico . 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 A 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